O que é que é? Agora vamos ver o vídeo aqui Já vou deixar aqui Já vou deixar aqui Já vou deixar aqui Agora vou deixar aqui Prepar blue, pink, light Skylight, pink, white E aí, deixa eu chope-la E deixa eu comer uma mão aqui Descarar a sair E pão se lê E a 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 pão se lê Bom dia! Vamos fazer isso. Vamos a tudo propor. Vamos nos attacked antes. Vamos fazer isso. Vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.